MAIS UMA VEZ ATENDENDO A PEDIDOS! E aí pessoal, vamos gravar essa pequena lata aqui do Einbier 55. É uma Lager, né? Então... Essa cerveja aqui eu conheço já faz um tempo, desde a época que era na Germânia, né? Então mudou de nome, eu até levo pra vocês aí pra perguntar por que mudou de nome. Se alguém souber, manda pra gente que a gente fala depois nos nossos canais aí de redes sociais, beleza? O que você tem pra falar aí Augusto, Del? Existe uma história muito interessante dessa cerveja que leva o 55 aqui, a história do 55, que na Idade Média, na época que os cientistas eram tratados como bruxos e eram levados à morte, existia um cara chamado The Alchemist, que ele trabalhou a vida inteira pra descobrir novos sabores. Então o 55 foi uma das receitas mais importantes que conseguiu ser achada ainda. Quanto uns procuravam ouro, esse rapaz aqui que o Augusto falou, procurava cerveja, irmão. Esse cara é um gênio, procurava cerveja, irmão. Descubriu novos sabores. Agora, eu dou o estudo numerologia. 55. 55 foi uma das receitas que foram mais importantes dele, que ele numerava as receitas, e a 55 foi uma das mais conhecidas. Então vambora a outra cerveja aí. Boa! Abre aí, Renato, essa pequena lata aí. Essa lata de 710 ml. A Unibia aqui é marcada por fazer uma cerveja sem glúten. É, tem esse modelo também sem glúten. A gente pode gravar. Nós vamos gravar. Vamos gravar. Então, cerveja transparente, translúcida, clarinha, bem clara. Parece que tem uma Skol, mas a formação de espuma dela é boa e persistente, diferente da Skol. Então, saúde. Persiste. Persiste. Vamos assistir o mais que debatido aqui nas nossas playlists. O Unibia é 55. Começou, falou. Vai, Renato. Nota! Cara, para o que ela pretende, a nota é aquela avaliação, né? Tem o custo-benefício, tem o que a cerveja pretende entregar. Ela tem uma história bonita, mas a cerveja não acompanha muito a história não, tá, gente? Eu vou dar a nota 7,5, porque ela tem aquele... Aquele... Estabilizante. Aquele... Estabilizante. Isso aí as cervejas têm de grande escala. Se vocês quiserem falar sobre isso, óbvio, é muito importante. Nossos amigos gostam de ouvir. Uma nota 7,5. Essa cerveja é para beber na praia, no churrasco. Compre um latão desse aí. Mas não bebe sozinho, não, amigo. Bebe com mais alguém. É, amigo. Olha lá, Augusto. É, pelo... Você pode achar um pouco caro, às vezes, chegar e pagar 6 reais, uma lata... Mas tem 710, né? Não é 355. Eu achei uma cerveja bem aguadinha, tá? Eu não... Não curti muito, não. A minha cerveja é, assim, bem refrescante. Dá para beber num churrasco tranquilo. Mas eu procuro... Eu, particularmente, Zé Augusto, procuro fugir um pouco desse estabilizante, oxidante, essas cereais não maltados. É particular, tá? Mas não quer dizer que eu não bebo. Mas minha nota é 6,5. O Renato está angustiado ali para falar o nome de alguém. Fala aí, Renato. Não, vou esperar a avaliação e depois vou explicar por quê. Então, pessoal, vou falar a minha avaliação aí. Cara, a cerveja, para ser de grande escala, cerveja até razoável. Ela tem um sabor bem presente aí de malte. bem, bem limpo. É... A carbonatação dela, não sei se vocês repararam agora, entendeu? Voltou, né? Voltou, né? Voltou mesmo, cara. Então, a carbonatação dela é bem forte também. Então, você sente borbulhar e na hora que você bebe ela, se der mole, ela vai voltar. Tem o alcoólico dela, nada presente, você não consegue sentir. Cara, cerveja justa, preço razoável. Eu gostava mais na época da Germania, não sei por quê. De repente, meu paladar ficou mais apurado agora. Nota 6,5. É. Galera, você olha assim... Ah, o Renato abaixou a cabeça, pegou o celular. Por quê? Eu peguei minha colinha aqui, porque eu quero falar o nome de um amigo que mandou a lista das preferidas dele. O Ney Madeira. Ele botou Bavária Premium, Proibida Purumalt, Petra Purumalt, Boêmia Purumalt. Tudo Purumalt, hein, amigo? Tudo Purumalt, amigo. Vou falar duas coisas aí. Primeiro, é o que a gente sempre diz, cerveja boa é aquela que a gente gosta. A gente só está aqui com a nossa humilde opinião e que bom que vocês compartilham com a gente. Segundo, meu amigo Ney, Proibida Purumalt já bebemos. Petra Purumalt já bebemos. Boêmia Purumalt também. Falta a Bavária Premium. A gente não está achando por aqui. Não dá. Se vocês conseguirem, manda para a gente. Lá no nosso Instagram tem a caixa postal. É, manda lá. É 341. Quem quiser mandar, 341, manda uma notinha aí que a gente paga para vocês. É porque a gente realmente não está achando aqui no Rio. É isso aí, galera. Mais alguma informação? A informação é que nós temos aqui o nosso patrocinador, o giftco.com.br, que faz diretrizes sensacionais e vocês vão ter sorteio também. Então presta atenção. Vai rolar sorteio no Instagram. Fica ligado. E se for dirigir... Não beba. E se for beber... Chama a gente. Ele caiu aqui até o porta copas. Ele caiu aqui até o porta copas. Ele caiu aqui. Ele caiu aqui. Retire ali.